Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Já estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O estudante interessado tem até o dia 29 de junho para concluir a inscrição, que só pode ser feita pela internet. Só podem concorrer às bolsas estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou particular, como bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de até três salários mínimos. Primeiro, é preciso acessar o site prounialuno.mec.gov.br e informar o número de inscrição e a senha do Enem 2017. Caso tenha esquecido o número e a senha do Enem, é possível recuperar logo abaixo do link para entrar no ProUni. Selecione a figura de segurança indicada e clique em Entrar no ProUni. Na primeira tela, informe os dados cadastrais, como endereço, telefone de contato e e-mail. Na aba Questionário, é preciso informar raça, cor e em que escola cursou o ensino médio, por exemplo. Em seguida, informe dados do grupo familiar, como a renda bruta mensal e as informações de cada um da família que vive com você. Agora, já é possível informar a cidade, a instituição, o tipo de bolsa e o curso. Vale lembrar que é possível escolher até duas opções e é preciso informar esses dados nas duas alternativas. Pronto! Preenchidas as informações da ficha de inscrição, você já está concorrendo a uma vaga. E esta edição do ProUni tem uma novidade. Os estudantes poderão ter acesso às notas de corte três vezes por dia. Elas serão divulgadas às nove da manhã, uma e seis da tarde. Vale lembrar que durante todo o período de inscrições, é possível alterar ou cancelar a inscrição, além de trocar a primeira opção de curso pela segunda. Fique atento aos prazos e boa sorte! Fique atento aos prazos e boa sorte! Fique atento aos prazos e boa sorte!